A maior tragédia ambiental brasileira completou hoje quatro anos. O saldo do rompimento da barreira de Brumadinho é revoltante. 270 mortes, três desaparecidos e nenhuma punição à empresa responsável pela barragem. Brumadinho, barragem Córrego do Feijão, dia 25 de janeiro de 2019. Más amigo, cheio! Além da justiça, familiares de três vítimas aguardam há quatro anos a chance de se despedir. Os bombeiros mantêm as buscas diárias pelos desaparecidos. E próximo do dia da prescrição da ação que envolve a Vale, a Justiça Federal aceitou a denúncia feita pelo Ministério Público Federal contra 16 pessoas e as empresas Vale e Tuvisud. Os envolvidos foram denunciados por homicídio qualificado e crimes ambientais contra fauna, flora e por poluição. Mais de 1.400 dias após o rompimento, os projetos previstos em acordos assinados ainda em 2019 com o Ministério Público, como a construção de uma nova estação de captação de água no rio Paraopeba e a entrega da obra em setembro de 2020, não aconteceram. Dessa forma, a recomendação de não utilização da água bruta do rio Paraopeba para qualquer fim entre Brumadinho e Pompel permanece. A pesca de espécies nativas também segue proibida em toda a bacia. De acordo com a vice-presidente da Associação dos Familiares de Vítimas e Atingidos pelo Rompimento da Barragem, a impunidade é um dos principais temores de quem perdeu um ente querido na tragédia. No próximo mês, o acordo de mais de R$ 37 bilhões firmado entre o governo do Estado de Minas Gerais, a Vale e as instituições de justiça para a reparação dos danos causados pelo rompimento da barragem completa dois anos. Até o momento, cerca de R$ 23 bilhões foram desembolsados pela empresa, em valores corrigidos pela inflação, o equivalente a 58% do total. A tragédia ficará para sempre na memória do brasileiro e principalmente das famílias, já que 270 pessoas perderam a vida por conta de uma irresponsabilidade da Vale. Irresponsabilidade essa provada a partir das investigações que concluíram que a realização de perfurações verticais foi o gatilho para a liquefação. Isso provocou o rompimento da estrutura, que já estava frágil.